Entrou em vigor hoje o decreto do governo federal que obriga os postos a exibir o preço dos combustíveis antes da queda do valor do ICMS. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O texto estabelece que os postos devem mostrar em uma placa qual era o preço dos combustíveis antes da lei que limitou o valor do ICMS para 17%. A redução do imposto sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 22 de junho. Mas em Santa Catarina só começou a valer no dia 1º de julho após a publicação de uma medida provisória pelo governo do estado. A ideia é conter os efeitos da inflação. Antes o valor do ICMS cobrado no estado era de 25% para a gasolina. Já a alíquota do diesel permanece em 12%. De acordo com o governo federal, o objetivo do decreto é oferecer mais transparência aos consumidores. O texto não estabelece sanções para os estabelecimentos que descumprirem a regra, que permanece em vigor até o dia 31 de dezembro deste ano.